Senhor presidente, estamos discutindo aqui o requerimento 12, barra 2017, da Comissão de Segurança, com base no artigo 58 do Regimentamento Interno, que propõe a criação de uma comissão especial, composta por cinco membros, para, no prazo de 90 dias, analisar e propor medidas para fiscalização, como bem como acompanhamento de todos os processos administrativos e inquéritos policiais militares do Estado do Espírito Santo. Inicialmente, eu quero aqui publicamente parabenizar o deputado Juscinho Lopes, que em sintonia e consonância conosco, propôs esta comissão com a minha assinatura também, com a assinatura do deputado Euclério Sampaio, com apoio também do nosso deputado do PDT, Rodrigo Coelho, Tendo em vista que nós queremos, enquanto o Parlamento dessa Casa, representante da sociedade e fiscalizadores do Governo do Estado, acompanhar todos os procedimentos administrativos e inquéritos policiais, porque nos últimos dias, com a insegurança que nós vivemos no Estado do Espírito Santo, centenas e centenas de novos procedimentos foram abertos na instituição da Polícia Militar. O que nós queremos? O que nós queremos é a justiça, que não haja nesses procedimentos administrativos perseguições e injustiça. Caça as bruxas, como é a preocupação de muitos servidores e também dos cidadãos capixabas. Não há tempo mais para isso no Estado do Espírito Santo. Não há tempo mais para que não promova a justiça nesta Casa, neste Estado. E, nesse momento em que nós tivemos uma falta de diálogo no Espírito Santo, nós tivemos um momento de muita instabilidade em relação à sociedade, pelo que sofreu, não somente com os prejuízos que nós tivemos aí da economia, mas também com vidas humanas que foram perdidas. Portanto, senhor presidente, nós estamos aqui para poder propor e votar favorável. Eu gostaria de falar, porque a segurança pública, eu pedi o tempo todo diálogo e prudência. A demora no diálogo fez com que o capixaba sofresse trancado dentro de casa, enquanto os bandidos estavam nas ruas, intervendo a lógica dos papéis. Prudência foi cobrada por mim aqui, por várias vezes, nas acusações infundadas do secretário de Segurança, que afirmou que policiais militares estariam envolvidos em crime. A inteligência do secretário afirmou que o assalto ao feio Pedro no convento teria sido realizado por militares. Quem não se lembra disso? Quando defendo a responsabilidade nos atos, não é à toa. Ao abrir os jornais de hoje, podemos conhecer a verdadeira história do crime no convento. Um ex-funcionário deu informações privilegiadas a outra três criminosos que aconteceu esse tal crime. Acusações infundadas e irresponsáveis, como as feitas pelo secretário de Segurança, demonstram que o clima de corda esticada e ódio são inimigos da prudência e da boa e da velha investigação. Enquanto o secretário foi para a imprensa inúmeras vezes mostrando desprepário para a função e colocando em risco a conveniência da convivência da polícia e da sociedade, nós seguimos o caminho inverso. Cobramos diálogo e a resolução da situação. Pedimos que a população recebesse nossos policiais nas ruas com todo o respeito possível. Para finalizar, presidente, agora damos os parabéns aos nossos policiais. Diferente da inteligência da Secretaria de Segurança, acharam os verdadeiros culpados e os prenderam. Tenho plena confiança em nossos policiais militares. Estão voltando às suas rotinas. Mesmo com as dificuldades enfrentadas nos últimos meses, no último mês, com todo o vigor, e a instituição sempre mostrou. Os nossos policiais militares da reserva tiveram vitória na sessão de ontem. Derrubamos o veto do projeto do Gilcinho Lopes. E o projeto agora vai adequar a sua identidade, a sua real patente e a sua graduação. Muito obrigado, presidente. Estamos aqui vigilantes para defender justiça no nosso espírito santo. Obrigado.